O IESC surgiu na minha vida após o termo do ensino médio. Eu estava buscando novas experiências, querendo outras oportunidades e eu resolvi fazer o técnico porque hoje em dia é uma ótima oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Dentre as opções de curso, eu optei pelo farmácia, que hoje em dia me identifico como nunca. Quando eu saí do ensino médio, que eu queria faculdade, e na época, para eu bancar minha faculdade, eu teria que ter o meu suporte. Então eu teria que trabalhar. E o técnico, para mim, veio como uma oportunidade de emprego, que no caso seria para eu ter a minha base primeiro, para depois eu ter um superior. Eu sinto muita gratidão pelo curso. O IESC e o meu curso técnico me proporcionaram conseguir dois empregos, hoje trabalho no Inconcenter, na Santa Casa, numa época que está tão difícil. Hoje em dia eu tenho essa tranquilidade de poder estar empregada, de ter cursado e feito um curso que só vai me agregar na minha vida. Estou feliz da vida com o meu emprego.